E eu gostaria até de fazer essa pergunta para o prefeito reeleito em relação aos ex-prefeitos de Rio Claro, que o Claudio Mauro, de uma maneira, acabou apoiando o Ayrton. O Du ficou, ele era do partido da sua coligação, mas a gente sabe claramente que ele não apoiou você. O ex-prefeito Nevoeiro também ficou junto com o Rogério Guedes e o Aldo Demarque, a quem você, aqui mesmo nessa bancada, disse que apoiou para deputado, também não apoiou. Qual que vai ser agora esse caminho do Gustavo 2025, 2028 com essas pessoas aí? Bom, primeiro aqui que a gente tem, que eu já segui o conselho do Lincoln, a primeira vez que eu vivo, continuo seguindo o conselho dele, da minha parte, Lincoln, eu acho que eu sou prova viva, não é? De que eu não faço política com o Fígado e de que eu não misturo a questão pessoal e que a gente só fala de coisas a favor. Tanto que comecei falando que eu tenho muito orgulho, se você for, e hoje a gente tem digitais, 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 no mundo digital, que podem nos desmentir ou confirmar. Você vai ver que de todas as campanhas das quais eu participei, eu nunca disferi uma única só palavra, exceto críticas no momento necessário, mas que fosse de cunho pessoal, diferentemente dos meus adversários. Não é? Então isso não é da minha índole, não é, não faz parte da minha história e não fará. Não é? Eu fiz esse parênteses aqui, essa brincadeira, porque, para ver se acalma a minha mãe lá, porque ela é brava, né? Você conhece. Regina, tranquila, Regina. Então, da minha parte, Lincoln, a gente vai dialogar, não é, com todo mundo que quiser dialogar, mas que quiser o bem da cidade. Só para dizer do Guto aqui, não é para falar mal de ninguém, não é para não fugir da pergunta, Guto, a gente precisa fazer uma análise muito importante do resultado dessas eleições. E não cabe só a mim, né? Acho que cabe a vocês, analistas, olharem para o cenário. Você, de fato, colocou estes ovos aí numa cesta e a cidade disse não. Então, me parece que a cidade quer viver um novo momento. Me parece que a cidade virou uma página e que hoje ela quer viver um novo momento. De fato, todas as lideranças do passado fizeram um trabalho, para usar as palavras do Lincoln aqui, contra mim. E eu sempre trabalhei a favor da cidade e a favor das pessoas, não é? E isso não funciona mais, porque, infelizmente, é a única coisa que me parece que eles sabem fazer, não é? Então, a gente, de fato, quando foi eleito já em 2020, numa margem muito apertada, havia uma espécie de recado de que aquela história dos dois grupos políticos da cidade, que se revezavam, havia se esgotado. Agora, com a minha reeleição, especialmente com essa margem de votos, não é? E com essa quantidade de votos aqui, o que legitima muito esse projeto, e não é o projeto do Gustavo. É um projeto de cidade. Eu insisto nisso. As pessoas até se cansavam. Às vezes eu ia falar, eu acho que o Du assistiu umas palestras minhas algumas vezes, eu só vendia a cidade. O sonho de ver uma cidade melhor, o quanto a gente quer ver a cidade se desenvolver. Então, de fato, Guto, me parece que a gente vai experimentar um novo momento. Qual é o papel agora, além da gente fazer um bom governo? Porque a gente subiu o sarrafo. Quando você faz metade da cidade recapeada, quando você asfalta o Nova Rio Claro, quando você entrega um hospital, o que mais você vai fazer que seja melhor do que isso? Então, a gente tem um grande desafio, porque o sarrafo foi subido. Porque senão a gente termina o próximo ano, até trabalhou bem no primeiro, no segundo não trabalhou. Então, a gente vai ter que correr atrás de muita coisa. Isso é um dado. O outro dado, Guto, que não responde diretamente à sua questão, mas em 2028, já é a próxima eleição nossa. Certo? A gente vai passar por 26, mas em 2028 já é a nossa próxima eleição aqui. Então, também é papel nosso, meu aqui, com uma liderança momentânea deste projeto, criar lideranças, para que esse projeto de cidade... Olha o que aconteceu com cidades vizinhas, cidades do estado de São Paulo, Brasil afora, em que se montou um projeto de cidade, e aí, ao se revezarem os prefeitos, as cidades avançaram. Veja o que aconteceu com o Indaiatuba. Nem sei qual é o resultado lá de Indaiatuba. Você tem um projeto de cidade lá, um grupo que está no poder há muitos anos, e a cidade de Indaiatuba, ela é outra cidade, não é? Pela Cicaba também passou por essa história das coisas acontecerem. Então, eu imagino que esse é um recado importante, né? Esses... Só para mostrar aí o resultado de Indaiatuba aí. Doutor Custódio, a manutenção do projeto. É o candidato lá da família dos Nogueiras, que está lá há mais de 20 anos, porque é um projeto que dá certo, é uma cidade pujante, né? Uma das melhores cidades do Brasil está aí. Então, é importante a gente trabalhar para fazer um bom governo, mas mais do que isso, para a gente ter condições de quebrar mais um paradigma aqui em Rio Claro, que você sabe como é que é. A gente nunca fez um sucessor. É muito cedo para falar sobre isso. Mas é importante também a gente entregar o projeto para poder avançar nesse sentido. É muito bom. Música Música Legenda Adriana Zanotto